O grupo de trabalho de medições da internet, antes de iniciar como vamos falar tanto em espanhol e inglês, quero lembrá-los de que precisamos, de que temos de tradução simultânea na sala e também de forma remota. Podem fazer perguntas se aproximando do microfone ou no painel de perguntas e respostas, na língua de preferência. Então, agora estamos prontos para iniciar o grupo de medições da internet. Eu sou Elisa Peirano, que trabalha no departamento de medições do LACNIC. Vou apresentar o meu colega, Máximo Candela, que trabalha na parte de aplicações para ligar as decisões e facilitar a atividade cotidiana de operações da internet. Ele é a hora. Então, bom dia a todos. Estamos aqui novamente na sessão do grupo de trabalho de medições da internet. Então, quem não veio para versões anteriores, queremos explicar que este grupo visa ligar os pesquisadores e operadores de rede na região do LACNIC. Estamos, temos trabalhado com o mesmo modelo que usamos no Hype por algum tempo e o nosso intuito é criar um espaço para os operadores e pesquisadores para que possam trocar ideias, trocar projetos, trocar dados, trocar ferramentas e também isso para benefício mútuo. Então, também oferecer, formar a internet na medida em que os operadores oferecem orientações e outras coisas para ajudar a garantir que a escalabilidade, garantir as necessidades de pesquisa de endereços operativos. É um grupo relativamente recente. Estamos na quarta edição, ou seja, já houve três antes, houve um BOF. Mas vamos excluir o BOF e vamos pensar nas três últimas sessões. E como o grupo de trabalho é um esforço para a comunidade, para vocês, eu acho que é importante compartilhar com vocês números sobre como o grupo está indo, estatísticas sobre principalmente o que estamos obtendo. Isso é uma questão de transparência. E os números que eu vou compartilhar com vocês são bastante bons, então estamos felizes de compartilhá-los. O primeiro número que temos é que quando fazemos um chamado para apresentações, nós tínhamos no passado, em média, três sessões, tínhamos 42% na taxa. Então, fazíamos uma apresentação, recebíamos uma boa quantidade de apresentações, temos que avaliá-las, uma qualidade, depois também a qualidade da pesquisa e também se pode ser interessante. Então, 58% não pudemos aceitá-las, talvez propusemos mudanças para a próxima vez, mas também é uma coisa saudável escolher com base na qualidade. A instituição que em geral apresenta são, em 50% são universidades, isso é normal porque tem muita pesquisa nesse grupo de trabalho, mas também temos 33,3% da indústria, os ISPs e operadores e 16,7% de organizações sem fins lucrativos. Então, temos um equilíbrio bastante saudável. Se vamos ver os conteúdos, o tipo de conteúdos, temos 65% de materiais que são revisados por peers. Então, essas publicações, a maioria vem de jornais ou de revistas especializadas, de conferências. Então, são de fato materiais que já foram revisados por comitês de especialistas na área e isso também é importante. e nos ajuda a oferecer boa qualidade e temos que interagir muito com as organizações de pesquisadores para poder fazê-lo. A linguagem é principalmente espanhol, é mais do que inglês, mas quase 50 e 50. A origem da instituição é 35%, a América do Norte e a América do Sul têm a mesma quantidade e 25% dos membros é da Europa. E nós descobrimos um fato interessante, é que embora as instituições, principalmente o trabalho entre a América do Norte e a América do Sul, temos um monte de apresentadores que são originalmente da América do Sul, então são apresentadores que de fato são da América do Sul, mas trabalham na América do Norte. Queríamos compartilhar esses números para a transparência, para que soubessem o que estamos fazendo, o tipo de conteúdos que produzimos, mas vamos diretamente para a nossa agenda. Nós temos quatro apresentadores hoje. O primeiro apresentador é Esteban Carissimo, que vai apresentar uma década de crise na Venezuela, uma visão da perspectiva da infraestrutura da internet. Depois temos Cecília Testate, que vai apresentar suas barreiras para a adopção de RPKI. Depois temos Rich Fulker, que vai apresentar uma perspectiva da localidade de conteúdos na América do Sul, Henrique Gonçalves, vai apresentar pontuações das conectividades municipais, baseadas na medição de dados da internet. E depois vamos ter resultados finais, comentários finais. E agora vamos então para o primeiro apresentador, Esteban Carissimo, que vai falar sobre uma década de crise da Venezuela, ele trabalha com redes de entrega de conteúdos. Então, Esteban, você tem a palavra, pode avançar com a sua apresentação. Bom, conseguem me visualizar? Sim. Mas agora não estamos ouvindo você. Não podemos ter só um ou o outro. Conseguem me ouvir agora? Agora conseguimos ouvir e visualizar. Sim. Então, muito obrigado, Máximo e as pessoas do LACNIC e LACNOG, por me convidar para participar de mais um evento depois de alguns anos. e a todos os que estão participando de forma remota e no Paraguai. O que eu vou apresentar é um trabalho que fizemos juntos. Aqui está o título original do documento, que se foca no impacto da crise venezuelana na infraestrutura da internet. O que esperamos com este documento que eu escrevi com os meus colaboradores da Northwestern é pensar em novos planos de construção para a reconstrução da internet da Venezuela. A nossa apresentação vai estar focada na Venezuela. Eu acho que para a comunidade do LACNIC não preciso explicar muito onde fica a Venezuela. Mas o que queríamos explicar da Venezuela é o impacto da crise neste país e compará-lo com o resto da região. Particularmente, na apresentação de hoje, temos outros países da região, especialmente aqueles que, junto com a Venezuela, compartilharam o posicionamento de serem em grandes economias os países de maior população da região. O nosso trabalho sobre a Venezuela está motivado pela crise que ocorre no país, sobre a qual eu não quero explicar muito mais. Talvez vocês sejam familiarizados, que tem consequências em muitas áreas da vida. A crise inspirou pesquisas em muitos campos, nos campos da saúde, na energia e da administração da água. E todos os trabalhos também investigaram sobre as consequências da crise na qualidade de vida. O nosso documento é o primeiro que pesquisa o profundo impacto dessa crise na Venezuela sobre a infraestrutura da internet na última década. E o que nós queremos ver e o que nosso documento propõe é um caminho para a reconstrução. O país foi atingido por uma longa crise e precisa de uma reconstrução em todos os seus setores. O país foi atingido por uma longa crise. Agora parece que voltou. Desculpem. Como eu falava, nenhum plano de reconstrução pode se realizar sem entender o estado atual da internet. Para podermos conversar um pouco antes sobre os resultados, eu queria oferecer alguns detalhes sobre a crise na Venezuela e como isso atingiu especialmente em diferentes âmbitos. A Venezuela é um país localizado sobre as reservas convencionais de petróleo, que são as maiores do mundo. Então, sempre dependeu da extração e exportação desse recurso, onde as receitas, o som dele está picotado. não estamos conseguindo acompanhar. Não sei hoje. Esteban, temos um problema com o seu áudio. Poderia, talvez, desligar sua câmera e fazer só o áudio? O que você estava falando? O áudio sumiu por bastantes segundos. Talvez você tenha um problema com a conexão? Então, por gentileza, desligue seu vídeo. Ok. Agora, não temos nada, nem a imagem, nem a voz. Agora, vai sim. Será que agora funciona? Eu consigo ouvir a minha voz com eco, então, talvez vocês estão me ouvindo agora. Agora, estamos ouvindo você, Esteban. Obrigada. Resumindo brevemente, é que a economia venezuelana está muito ligada aos preços do petróleo, que é sua principal fonte de renda, mas as subas e quedas no preço do petróleo também têm refletido na economia venezuelana. Se a gente vai ver a correlação entre o preço do petróleo e a renda per capita, sobe e desce muito fortemente. Caíram muitos preços do petróleo em 1980, o que trouxe problemas de renda na Venezuela. Voltou a acontecer em 2014, quando voltaram a cair. Mas, a partir daí, os salários nunca se recuperaram, nunca mais. Neste contexto da crise venezuelana, o que queremos ver é o impacto da crise na infraestrutura da internet. Nós usamos vários conjuntos de dados para ver uma vista constitucional da infraestrutura em diferentes níveis. A primeira coisa que fizemos foi combinar os dados para observar o deterioramento na infraestrutura física. Também usamos outros datasets para ver a deterioração de determinadas redes. Usamos, os anteriores usamos o CAIDA, agora usamos o Hype Atlas para ver a deterioração na infraestrutura por trás de alguns serviços críticos. E, finalmente, combinamos algumas medidas do Hype Atlas e do MLab para ver como caiu a experiência do usuário. E, com todos esses conjuntos de dados, montamos uma perspectiva longitudinal de, no mínimo, 10 anos em todos esses níveis, onde queremos verificar como se deteriorou a infraestrutura venezuelana. Levando em conta esse contexto, nós queremos, então, pesquisar o impacto da crise venezuelana na infraestrutura da internet. Vou começar pelos cabos submarinos e como foi o seu crescimento nos últimos 25 anos na Venezuela. Nesse mapa, a gente visualiza os cabos que foram construídos e começaram a operar na Venezuela. E o que percebemos é que apenas um cabo, durante os últimos 25 anos, foi construído e conectado na Venezuela e só conecta com Cuba. Esse cabo foi pensado justamente para dar uma saída da internet para Cuba e não para benefício dos venezuelanos com a conexão da internet. Isso atinge fortemente a região. Houve um boom de commodities que conduziu para um boom na conectividade da internet. Os cabos submarinos de 2000 para cá se multiplicaram por 5 na região do Lagnique, o que contrasta fortemente com a Venezuela, que se beneficiou desses bons tempos, mas não viu o crescimento na sua infraestrutura de cabos submarinos, como visualizamos aqui. Um outro aspecto bem importante são as Prima Facilities, que são outro complemento principal das... No PMB, passou de zero, na Venezuela, de zero para quatro entre 2018 e 2024. Isso contrasta muito com a região, onde atualmente temos 600 delas. está difícil ouvir o que ele fala. Se a gente se focar agora... Se a gente se focar nas consequências da conectividade da internet, vamos nos focar no seu principal provedor, que foi renacionalizado em 2007, continua sendo o principal provedor do país, que serve 25% dos usuários, o CanTV, e oferece, conforme suas declarações, serviços acessíveis para sua população. Então, eu gostaria de focar agora no que nos conta este mapa aqui de hits. no X, temos o tempo, os anos começando em 98... Esteban... Esteban, não estamos ouvindo você. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Sim, aí está. Conseguem me ouvir agora? Não sei onde ficaram. Vou recomeçar com este slide. Então, o que eu queria mostrar com este slide, com esta apresentação, é a conectividade da CanTV, que é o principal provedor da Venezuela, que foi renacionalizado pelo Chaves em 2007. Ainda serve a maior quantidade dos usuários, com 25% de todos. Ainda serve a maior quantidade dos usuários, com 25% de todos. conectividade, de upstream, de cor azul, temos os provedores registrados nos Estados Unidos, e o resto de cor marrom. Isso foi. Aqui é quando o CanTV é renacionalizada, e o que a gente pode ver é que nos últimos anos, perdeu conectividade, os sinais vermelhos, os provedores dos Estados Unidos têm ido se desconectando do CanTV. É difícil encontrar as causas, mas vemos uma correlação entre a insolvência da empresa e a aplicação de sanções, de punições. Bom, continuando, também prestamos atenção aos IXPs, que também são infraestruturas críticas para oferecer conectividade na internet. Essa é uma visão muito simplificada. Eu sei que todos estão muito familiarizados com isto, mas temos duas redes, a priori, usariam links longos, tinham que se comunicar por internet pública. Mas quando aparece tudo isso, essas conectividades se reduzem, a latência cai, os preços também caem e os IXPs permitem a presença de provedores de conteúdos. Isso tem sido de grande benefício para todo o mundo e para a região latino-americana. Queremos ver como é que a Venezuela se relaciona com os IXPs. Então, vamos ver como é a população dos IXPs, os IBOs, os ISPs maiores de cada país. Este gráfico é um pouco difícil de entender, portanto vou explicá-lo. No X, temos o IXP maior de cada país da América Latina e no I, temos todos os países da região. O que nos conta cada um deles, o quadradinho que marca, é que 49,57% dos IBOs do Chile, por exemplo, estão em estipes diretamente conectados ao PIT Chile de Santiago. Então, agora queremos ver o que acontece com a Venezuela. E o que verificamos é que não tem nenhum IXP na Venezuela. Tem só dois países na região que eu queria destacar que não tem IXPs. Um é a Venezuela e o outro é o Uruguai. O caso do Uruguai e da Venezuela são muito contrastantes. Se a gente olhar na parte mais alta do gráfico, a gente vê que as redes uruguaias estão conectadas a outros IXPs da região, de Buenos Aires, de Santiago ou de São Paulo. No caso da Venezuela, não estão conectados a nenhum dos IXPs da região. Então, não temos nem IXP local, nem o benefício dos IXPs nos países limítrofes, como tem países como o Uruguai. Outro aspecto que queremos destacar é o papel dos root DNS servers, como a qualidade. Houve dois instalados na Venezuela, o LUF, que tem duas instâncias, uma em Maracaibo e outra em Caracas. Quando a gente vê as medições do HIP, que mede recorrentemente a acessibilidade a esses root DNS servers, vimos que deixaram de ser acessíveis na Venezuela. Existiam dois em 2016 e, hoje, essas instâncias locais já não são mais acessíveis, não estão mais acessíveis. E isso, novamente, contrasta com a região onde a expansão no mesmo período com a quantidade de root DNS servers na América Latina se multiplicou por duas vezes. Em outros países, no Chile e no Brasil, também multiplicaram suas instâncias locais por duas vezes. A Venezuela aqui está com zero atualmente. Outro sistema DNS muito importante para a qualidade da internet são os Google Public DNS. Nós analisamos, em um período de dez anos, a latência que os venezuelanos têm para esse serviço e vemos que a latência é muito estável em torno de 40 milissegundos. O que a gente verifica também é que, quando verificamos caso por caso na Venezuela, quando vemos os probes que são perto do limite com a Colômbia, tem menor latência, possivelmente porque se beneficiam da infraestrutura que tem na Colômbia. Mas, quando comparamos a Venezuela com o resto da região, vemos mudanças bastante fortes. A média do LACNIC está por baixo de 20 milissegundos, pelo menos 50% por baixo da marca da Venezuela. Quando vemos outros países, muitos ultrapassaram a marca para 15, 16 milissegundos. Então, é ainda mais baixo. A Venezuela, como a gente percebe aí, comparada com outros países da região, está muito por cima disso. Outro aspecto que eu não tenho que explicar muito aqui, porque tenho certeza de que a comunidade que participa hoje destas apresentações conhece, é o deployment de off-natches. Quando os usuários querem gerar conteúdos, eles precisam passar por determinados caminhos, por ex, e ter os conteúdos. Uma política que se fez muito frequentemente é implementar caches nas redes de acesso, onde os provedores de conteúdos preenchem primeiro esses caixas, e depois os usuários de suas redes locais podem acessar os serviços que estão aqui. Então, vamos ver o que acontece na Venezuela, e vemos que tem componente duplo. Quando a gente vê o Google e a KMI, que implementaram suas infraestruturas, redes globais, antes de que começasse a crise venezuelana lá por 2013, vemos que a quantidade de eyeballs que têm acesso a esses off-natches é muito semelhante aos da região, como a Argentina, Chile ou Brasil. Agora, quando a gente vai ver outras redes, como o Facebook, o Meta ou Netflix, que implementaram as infraestruturas mais próximas do presente, vemos que os valores são muito diferentes, que estão por baixo e estão atrasados em comparação com a região. O mais importante é a Netflix, que só em 2020 começou a oferecer conteúdos de off-natches na Venezuela. Aí temos a Venezuela, e aqui também temos a Venezuela. E, por último, o que eu queria falar para encerrar a apresentação com esses dados técnicos é o nível de largura de bandas que vivenciam os venezuelanos. O que a gente pode ver neste gráfico é que, quando usamos os speed testes, a largura de banda foi paralisada em 1 megabit por segundo nos últimos 10 anos na Venezuela. Isso contrasta muitíssimo com a dinâmica latino-americana, que cresceu muitíssimo no mesmo período. Se a gente olhar para os valores e nos focarmos aqui, mesmo que tenhamos crescimento em ambos os gráficos, os valores são bem diferentes. O LACNIC está com uma velocidade em toda a região de 20 milissegundos, enquanto que a Venezuela está em 3, quase 15% da velocidade média da América Latina. No entanto, a gente vê este forte crescimento, e vocês podem me perguntar sobre isso, possivelmente. Isso é porque durante a pandemia e na pós-pandemia foram introduzidos novos serviços de alta velocidade na Venezuela, porém, infelizmente, os serviços são mil vezes um salário mínimo e são muito pouco acessíveis para a população venezuelana. embora houve esforços para melhorá-lo na Venezuela, quando comparamos a Venezuela com toda a região, podem ver como a Venezuela ainda está muito por trás das velocidades médias da região. Então, para concluir, eu queria falar sobre o passado, presente e futuro da infraestrutura crítica da Venezuela. A infraestrutura venezuelana, como mostram os resultados, com evidência empírica, se deteriorou em todos os níveis. Não tem investimentos em infraestrutura, como já vimos nos cabos submarinos, o que conduziu também a deteriorar a qualidade da conectividade de rede e uma degradação da experiência do usuário. Então, o que podemos pensar daqui para o futuro? A primeira coisa que podemos fazer para melhorar rápido a conectividade, por exemplo, todas essas relações de conectividade que se perderam na Venezuela, eu tenho certeza que podem ser restabelecidas rapidamente. Também falamos que tem infraestruturas pré-existentes, os DNS services, que estão no país. Se esses podem voltar a ser usados, podemos voltar a usar alguns caminhos e aproveitá-los. E, finalmente, o que é mais difícil é a implementação de novas infraestruturas, por exemplo, os public resolvers, Google poderia por resolvers, o investimento em cabos submarinos, que isso sim leva mais tempo de comunicação e grandes investimentos. Obrigada. Muito obrigada. Desculpem os inconvenientes técnicos. Estou à disposição para qualquer pergunta que possam ter. Muito obrigada, Esteban. Desculpas pelos problemas. E alguém tem perguntas para Esteban? Não temos nenhuma na sala, mas eu tenho uma pergunta para você e você pode responder em espanhol. O que você pensa que é a iniciativa mais eficaz no que diz respeito a custo para restabelecer a infraestrutura da Venezuela? O que eu penso? Não estamos ouvindo. A gente viu que muitos provedores deixaram de... Ainda tem sua posição histórica predominante na Venezuela. Eu acho que isso continua ali, que a infraestrutura de cabos submarinos sobre cabos internacionales continua aí. E que num cenário de melhoria do país, se existir a possibilidade, as infraestruturas poderiam ser usadas novamente, o que envolveria a CanTV e outras infraestruturas que estão implementadas na Venezuela. Muito obrigada. Temos uma pergunta na sala. Eu gostaria de saber se dentro dessa análise que você fez existe algum espaço para contemplar as questões das internets satelitais dentro do país da Venezuela, porque eu imagino que isso deva passar por fora de toda essa realidade que você mostrou para nós. Sim, a internet satelital é uma questão importante. É uma tecnologia que está sendo muito discutida, crescendo muito no mundo todo. Há informações sobre o uso do Starlink na Venezuela. Mas quando a gente deu uma olhada nos dados do Starlink na Venezuela, não encontramos nenhum dado que fosse informado na Venezuela. temos limitações técnicas para entendê-lo, mas sabemos que tem muitas pessoas na Venezuela que compram os pratos da Starlink e fazem a assinatura, mas está cadastrada em outros países. Ainda não encontramos alguma coisa que nos informe a contribuição da Starlink e como está beneficiando. o que sabemos da Starlink é que, embora haja diferenças de preços nos países, continua a ser um serviço muito caro para a realidade e as rendas dos venezuelanos. Muito obrigada, Esteban. Se não há mais perguntas, uma salva de palmas para Esteban e muito obrigada. Muito obrigada. O próximo apresentador é a Cecília Testart, professora assistente. Ela está nas medições da internet e políticas administrativas públicas. O seu foco é entender como as operações da internet usam os protocolos da internet e como distinguem entre ataques e erros de configuração e como as iniciativas do ecossistema impactam nas operações da internet. Ela vai estar apresentando barreiras para a adoção de RPKI. Cecília, quando você estiver pronta. Conseguem me ouvir? Sim. Eu perdi a habilidade de responder, mas espero que me possam encontrar bem. Eu tenho interesse de ter muita oportunidade. Desculpe. Estamos ouvindo muito bem. Muito obrigada por dar meu espaço para apresentar. É a primeira vez que eu apresento no LACNIC. Eu pude apresentar no LACNOG em outras reuniões de operadores. Mas, finalmente, eu agora apresento no LACNIC. Infelizmente, não posso estar pessoalmente. Gostaria de falar um pouco sobre mim para que saibam de onde vem a minha pesquisa. Eu sou professora assistente em uma universidade dos Estados Unidos chamada Georgia Tech, que é o Instituto de Tecnologia baseado em Atlanta. Estou no Departamento de Cibersegurança e Privacidade e Departamento de Ciências da Computação. Na minha área de pesquisa, meu laboratório chama-se Internet para a Sociedade. Foca nas medições da internet, segurança de rede e como isso pode informar políticas de internet e governança. Meus antecedentes incluem um PhD em ciências da computação, em MIT, onde eu também fiz um Master em Tecnologia e Políticas. Antes disso, também passei pela Europa e estudei em uma das escolas de engenharia de Paris. Na minha formação, eu comecei no Chile como engenheira civil. Eu gostaria de falar hoje sobre a RPKI, a infraestrutura de recursos públicos. Para mim, é um dos melhores passos que temos para melhorar a segurança do roteamento. E por que isso é importante? Não só porque muitos acreditamos nisso, mas chegou a ser inclusive de interesse para os governos. E vou lhes dar alguns exemplos. Eu que estou aqui, baseada nos Estados Unidos, sediada nos Estados Unidos. Há muitas notícias aqui. É uma questão tão técnica que esteja tão presente na regulação aqui americana. Estou mostrando o documento. É publicado pela Casa Branca. É o escritório executivo do presidente dos Estados Unidos, de março do ano passado, para melhorar a cibersegurança dos Estados Unidos. Aqui a citação está em inglês. Eu vou traduzir. Diz que percebe-se que há problemas de vulnerabilidade que têm a ver com os problemas de protocolo. Perdemos o som. Houve algum problema com o som? Nós não estamos recebendo o som. A questão é que a agência, neste caso, diretamente ligada a este ponto, começa a emitir regulações para empurrar os operadores de rede dos Estados Unidos a melhorar a sua segurança na internet. E como faz isso? Impulsionando o RPKI. E aqui eu posso mostrar o último documento emitido pela FCC, que foi publicado em julho e começa a ser vigente em agosto deste ano. É bem recente. Que exige que as redes, um plano de adoção de RPKI. E as maiores redes dos Estados Unidos não só têm que ter o plano, mas têm que também mostrá-lo, mostrar para a FCC qual é o seu plano e como estão melhorando a adoção de RPKI. De fato, continua sendo apoiado porque o governo percebeu que a adoção de RPKI não é só através das redes. A FCC só pode regular os operadores de rede da internet. Então, a Casa Branca acaba de publicar um mês antes um roteiro com passos para melhorar a segurança da internet. Novamente, insisto no papel aqui que desempenha o BGP e todas as organizações que têm espaço e endereços de IP devem fazer um esforço para registrar tudo isso em RPKI. Quero também contar a vocês que não só os Estados Unidos, esse é um exemplo do governo holandês, que no ano passado emitiu uma regulação dizendo que todas as redes federais do governo para este ano já deveriam ter adotado o RPKI. Eu não posso ler em holandês, mas há traduções em inglês sobre o que significa isso que eu estou mostrando a vocês. Por que, então, há tanto interesse nisso? De fato, este protocolo está sendo usado desde 1989. Infelizmente, não tem nenhum mecanismo integrado para validar as informações compartilhadas nas redes. Quando as redes recebem informações por esse protocolo sobre como enviar os dados pela internet, é impossível para as redes informar quais são as informações corretas e quais são incorretas. Podem ser por um erro ou podem ser um ataque de verdade. Houve ataques famosos que chegam às notícias e eu estou mostrando aqui várias manchetes sobre isso, quando há problemas com protocolos. Muitos nomes de empresas grandes que não só têm muitos, muitos recursos, são os que mais têm, mas que atraem também o maior número de ataques. O problema do BGP é tão grande, tão complexo, pela forma como funciona a internet também é complicado para todas as organizações que estão na internet. Google, Amazon, Cloudflare, Verizon, nem os governos podem fugir da vulnerabilidade desse protocolo. Como vem aqui, houve problemas, por exemplo, com as criptomoedas, é possível monetizar os ataques facilmente, houve muitos roubos de criptomoedas facilitados por ataques de BGP, houve roubos de informações confidenciais, tráfego que deveria ser mantido localmente no país e sai do país e volta a entrar, criando grandes problemas geopolíticos. E aqui também, no caso dos Estados Unidos, aparecem também problemas desse tipo relacionados com a China e com a Rússia. Criando eventos como o que aconteceu em julho, que por causa de um problema no BGP, grande parte da internet ficou inacessível, porque o DNS da Cloudflare não estava funcionando por um problema de BGP. Então, espero tê-los convencido de que realmente temos que, de alguma forma, melhorar a segurança do BGP. E o primeiro passo nisso, que é o RPKI, que significa a infraestrutura de chave pública de recursos, vem da sigla em inglês, Resource Public Infrastructure, uma estrutura de segurança desenhada para melhorar a segurança do roteamento na internet, permitindo ter um registro criptográfico para ligar o prefixo IP à rota e a origem dos anúncios do BGP. A partir dos registros regionais da internet, as chaves que podem ser usadas são outorgadas aos registros, para então poder daí emitir os certificados e mapear a origem desses prefixos IP. Então, o RPKI tem dois lados. Por um lado, as redes devem registrar o que se chamam os ROAS, ou Route Origin Authorization, que são certificados com uma assinatura criptográfica, que fazem um vínculo entre o prefixo IP ao número na rede. Aqui teríamos o ponto 1800-16, a origem A, com uma assinatura criptográfica que pode ser verificada. Essa assinatura é verificada, inclusive chegando com a chave de registro da internet. E temos com isso uma garantia de que, como que a rede quer que esse prefixo tenha origem no BGP. E a segunda questão do RPKI é que as redes podem ter acesso e baixar todos esses certificados e validá-los. E com essa informação já válida, quando recebem as mensagens no BGP, por exemplo, a gente recebeu aqui uma mensagem com informações registradas em RPKI, que são verificadas. Nesse caso, a origem não é a origem do certificado. Então, os routers, quando têm essa informação, podem filtrar e não usar a informação que parece estar errada. Quando chega a correta, aí sim, eles podem usá-las e podem usar essas rotas também para enviar os dados. O BGP, o RPKI, então, tem esses dois lados. Primeiro, as redes devem registrar esses certificados criptográficos e depois as redes podem utilizá-los. Nesse trabalho de pesquisa e nesta apresentação, estou focando na primeira parte. Se as redes não registram seus prefixos IP e RPKI e nem os seus certificados, mesmo que as redes grandes estejam fazendo esse segundo passo, não estão protegendo a rede. Então, é muito importante que em RPKI, tentar chegar o mais perto possível, o mais rápido possível, ao 100% de autorização em termos de RPKI. O registro vai depender dos registros da internet regionais, ou RIRS. Como vocês podem ver, são cinco, em RPKI, então, tem cinco, que se chamam Roots of Trust, em inglês, que têm as primeiras chaves, que são as raízes de confiança que vão armar a árvore criptográfica. Vocês podem ver que o LACNIC tem um papel para que toda a área da LACNIC possa registrar os seus endereços IP. Aqui, o que nós fizemos nesta pesquisa foi que percebemos que RPKI teve uma maior adoção e, atualmente, tem um pouco mais de 50% dos prefixos IP anunciados e BGP ainda não estão registrados em RPKI. Mas isso quer dizer que, mais ou menos, 50% estão e 50% não estão. Isso já vem de 2012, há mais de 12 anos que o RPKI já foi padronizado. Então, ficamos nos perguntando por que ainda há redes que não adotam o BGP, o que está acontecendo? Considerando a relevância que tem, o fato de melhorar a segurança da internet, como podemos desenhar políticas e ferramentas para apoiar as redes, para que adotem mais RPKI? Essa pesquisa foi feita, no primeiro passo, usando todos os dados públicos, através de Routviews e RIPNCC, sobre os anúncios feitos em BGP, usando também as árvores criptográficas de RPKI, que são publicadas pelos HEERS, diferentes HEERS, e também mapeando os endereços IP até os países, por meio de dados de geolocalização obtidos na internet, ou Internet Initiative Japan, através do Internet Health Report. Para dizer rapidamente, as conclusões principais da nossa pesquisa são, identificamos quatro fatores-chave que impactam o nível de adoção de RPKI das organizações, de geografia em primeiro lugar, o lugar geográfico onde a organização está, tem um impacto no seu nível de adoção, o tamanho da rede, a categoria, o tipo de organização, uma rede, um ISP, um provedor de internet, uma rede governamental, pode ser uma rede acadêmica também, e também a complexidade da delegação dos endereços IP que usam a rede, também tem um impacto no nível de adoção de RPKI. Vou mostrar como chegamos a essas conclusões. O que eu mostro nesse gráfico é o nível de adoção de RPKI, o espaço IP que está protegido por RPKI para cada um dos diferentes HEERS. E como podem ver, é o que está mais presente na zona do Oriente Médio. O LACNIC está muito bem porque está por baixo, os outros HEERS estão mais embaixo, ou seja, mas podemos ver que aqui há muito lugar para crescimento. O LACNIC faz pouco, passou de 50%. Isso é na zona dos HEERS, que é bem grande. Aqui neste mapa, estou mostrando por país, fazendo a geolocalização do prefixo no país onde está sendo usado. Como podem ver, dentro dos cinco HEERS e suas zonas, vemos diferença, inclusive, entre países. Vocês podem ver que o LACNIC, na maioria dos países, tem um nível de adoção bem elevado. O Brasil é notoriamente inferior ao resto do LACNIC. A outra coisa que vocês podem ver é que também há países que têm um nível de adoção muito alto, particularmente no Oriente Médio. Tem muitos países com 90% ou mais de adoção. O que a gente fez nesta pesquisa, quando a gente viu essa adoção tão alta, também procuramos entender como é que esses países conseguiram isso, ter uma adoção tão alta de RPKI, o que conduziu eles a fazê-lo. Uma das, algumas das hipóteses, assim, na região do Raipé, a maioria dos países tem mais de 50% de adoção de RPKI. A gente acredita que isso vem de esforços da comunidade do Raipé, porque se a gente comparar a quantidade de treinamento, informações, oportunidades educacionais, workshops que falam sobre RPKI, como usá-lo e as ferramentas usadas para gerir as redes e os recursos de RPKI, o Raipé realmente fez um grande esforço e está muito conectado com a sua comunidade a respeito disso. Depois, quando fomos verificar como alguns países, de forma tão pouco esperada, tinham uma adoção tão alta de RPKI, uma das nossas hipóteses é que são países onde há uma grande concentração de mercados nos operadores de rede. Às vezes, podemos pensar que isso facilita as coisas, do ponto de vista de segurança, essas são três principais redes e todas usam RPKI. Então, a maior parte do país está coberta, todos têm seus recursos de internet e cobertos por RPKI. A outra coisa que também mostrava é que na região do LACNIC, a grande maioria dos países está por cima de 60% de adoção. E eu quero parabenizá-los. Eu também considero que vendo todos os recursos que o LACNIC tem colocado e o esforço que faz para que as redes registrem seus IPs no RPKI, possivelmente é a razão pela qual a região do LACNIC está melhor do que outras regiões. Agora, não é apenas isso que impacta. No gráfico, eu mostro que no âmbito global, as redes de menor tamanho claramente estão mais atrás na adoção que as maiores. Então, no âmbito global, mais ou menos, tem uma diferença de em torno de 10%. Se as redes maiores estão em 40% de adoção, as menores estão em 30% ao longo dos anos. Então, mais ou menos, isso se manteve. E quero mostrar especificamente o que acontece com o LACNIC. Podem ver que o LACNIC está muito bem, as redes de menor tamanho também estão consideravelmente mais atrás do que as maiores. e o que nós pensamos, assim, nossa hipótese para o LACNIC e o âmbito global, é que nas redes de menor tamanho, evidentemente, adotar o RPKI é caro e é mais difícil tê-lo do que numa rede maior, porque também envolve recursos humanos, operadores que têm que dedicar mais tempo, é mais complexo. Se forem redes menores, também há menores incentivos de adoção de RPKI. E muitas vezes, o que eu vi muito nos Estados Unidos, com essas redes, quando são educacionais, instituições de menor tamanho, é que nem sabem do que é RPKI, nem sabem como começar a pensar em fazer isso com os recursos. Então, são instituições que receberam uma delegação de IP já faz muito tempo. É possível que, do ponto de vista organizacional, seja muito complexo para eles fazê-lo. Então, esses problemas fazem que, para essas redes de menor tamanho, seja mais difícil a adoção de RPKI. Além do tamanho, o que a gente vê uma correlação é no tipo de rede. Embora os operadores da internet que participam desse tipo de evento não são os únicos operadores da internet, e quando a gente verifica as redes com o número de sistemas autônomos, routers que usam de BGP, essas redes não necessariamente são operadores de rede, podem ser redes de empresas, de governos, de centros educacionais. Embora seja muito difícil conseguir saber na totalidade da internet que tipo de uma rede é uma rede, porque a gente só vê o número no BGP, e fazer o mapeamento entre o número, a organização, o tipo de organização, é difícil. Usando dois conjuntos de dados que estão na internet, nos tipos de rede, onde vemos que os conjuntos de dados concordam no tipo de rede, a gente vê diferenças na adoção de RPKI. Os que estão mais próximos de redes, que oferecem serviços da internet, como são os operadores de rede, seja residenciais, ou satelital, ou que oferecem cloud hosting, para manter servidores conectados à rede, tem maior adoção de RPKI que as redes que realmente seu serviço principal como organização não é prover serviços de internet, como seriam as redes ligadas à educação e as do governo. Certamente, esse tipo de redes, isto é, as que não oferecem serviços de internet, também são normalmente redes pequenas comparadas com os demais operadores da internet. E como são pequenas, têm as dificuldades das redes pequenas, com recursos limitados, equipes de muito poucas pessoas, onde a principal função é manter a conectividade da rede. E agora está se acrescentando na função a segurança da rede, mas tradicionalmente essas funções têm sido conectar a sua organização com a internet e gerir os dados da organização. E agora é uma questão nova ter que se preocupar pela segurança das redes. Outra questão é que também do ponto de vista do incentivo econômico, quando as redes não oferecem serviços de internet, tem poucos incentivos para adotar a RPKI, porque, por exemplo, nessas redes não tem usuários que poderiam escolher outra rede, falar, eu de fato ligo para a minha segurança, vou adotar uma rede que ligue para a segurança, mas esses usuários são inflexíveis. Se são redes do governo, é preciso usá-las da mesma forma. Se for uma rede de uma instituição educacional, o estudante tem que usá-la, não tem outras opções. Então, essa falta de flexibilidade faz com que o incentivo econômico que poderiam ter de melhorar a segurança da rede não está presente da mesma forma para as redes que oferecem serviços de internet, como nas redes que oferecem serviços de internet. Eu também queria concluir assinalando algumas coisas sobre a complexidade de adotar a RPKI para alguns espaços IP que têm uma delegação muito complexa. Isso a gente pode compreender estudando como foi a adoção de RPKI nas maiores redes da internet, que são as redes Tier 1 ou de Camada 1. Então, eu queria mostrar como aumentou a adoção de RPKI para um conjunto das redes maiores dos Camada 1. Podem ver no gráfico que tem linhas que vão aumentando, tem umas que vão de um pico muito rápido de muito baixa adoção para muito alta adoção. Quando a gente vê o comportamento, se interessa de ver o que acontece. E vemos que as redes têm muita diferença como foi delegado o espaço IP. As que vão mais devagar são as que têm o espaço IP com subdelegação. Então, o espaço é deles, mas eles subdelegaram a outras redes que também subdelegaram e assim por diante. e pela forma como funciona a RPKI eles não podem chegar para registrar um certificado para um dos prefixos maiores. Se eu tenho certificado RPKI para um slash 8 ou barra 8, é um espaço muito grande de prefixo da internet e o mais provável é que tenha muitas subdelegações no meio. E a forma como funciona na RPKI é que se o barra 8 tem um certificado, isso força a que todos aqueles que estão por baixo dessa delegação tenham certificado ou suas rotas na internet e o BGP vão ser consideradas inválidas. isso poderá gerar problemas de conectividade para os usuários dessas redes e certamente eles são os clientes dessas redes e a forma dessas redes se manter é porque os clientes pagam pelo tráfego. Então, se essas redes registraram esses certificados para os prefixos maiores deveriam, seria prejudicial para eles próprios do ponto de vista da renda. Além de gerar desconexões da internet para as redes menores que são seus clientes certamente não vão fazê-lo e por isso vemos nessas redes que vão avançando ou progredindo muito lentamente. Você pode ver como vão cobrindo diferentes trechos de rede na medida em que avança o tempo. É possível que dentro dessas redes há uma priorização sobre quais os espaços que vão cobrir primeiro, mas passando por aí devagarmente, porque eles precisam de tempo para se coordenar com redes menores que precisam de coordenações para registrar os certificados de RPKI. Para repetir o que entendemos com o gráfico é que as redes que têm delegações ou subdelegações mais complexas, para elas é mais difícil adotar a RPKI, precisam de mais tempo porque isso precisa de uma coordenação com outras redes para evitar a desconexão da internet. Concluindo, aprendemos que as redes de menor tamanho precisam de mais apoio para poder usar RPKI, que os esforços locais das comunidades locais realmente deram frutos e seria muito bom que recebessem mais apoio. Pelo menos nos Estados Unidos, o governo está reconhecendo o papel que podem ter essas redes e procura fomentar mais workshops, mais eventos, onde possa se incluir na educação sobre a RPKI, sua importância. E também as redes que não oferecem serviços de internet precisam de apoio específico por diversos sentidos. Um, pelo que já falamos, mas também nos países que têm regulamentações que vão fomentar a adoção de RPKI, e essas redes vão ficar fora da regulamentação, porque essas regulamentações são feitas por setores. Então, essas redes que não são operadores da internet, não estão consideradas nas regulamentações que vão para o operador de rede, portanto, têm que ir por canais por meio dos setores. Então, por canais como, por exemplo, fomentar a indústria financeira, outros tipos de indústria, e têm que fazer um esforço muito mais localizado do que tão genérico como os operadores de rede. E a outra questão é que para melhorar isto, é essencial a coordenação do ecossistema. E uma ideia que temos é que embora as redes que não oferecem serviços de internet não estão consideradas diretamente na regulamentação e é mais difícil para elas, elas, em geral, são clientes de grandes redes, então, aí tem o papel que as grandes redes podem ter de como ajudar as redes menores ou que não são operadores de rede, mas que têm recursos IP da internet para que façam o registro de seus IPs em RPKI. E vou deixá-los com isso. Minha ideia, minha visão é que neste gráfico de adoção de RPKI deveríamos procurar chegar até 100%, no máximo possível, deixo aqui, eu acho que a região, seria muito bom para a região aumentar sua adoção de RPKI, especialmente com foco nas pequenas redes. Muito obrigada. Obrigada pela sua apresentação. Infelizmente, estamos um pouco atrasados com as palestras, então, vamos deixar de fazer as perguntas agora. Vamos pular essa parte. Muito obrigada novamente pela sua apresentação. Agora, vamos passar diretamente ao próximo orador, que é Amrish Fukir, também está conectado remotamente. Dr. Fukir está atualmente, trabalha como especialista em dados e medições da internet, na Internet Society, também tem uma paixão por entender e analisar as... e também desempenhou um papel importante no estudo e na saúde global da internet. Ele está apresentando hoje uma visão do conteúdo, localização dos conteúdos na América do Sul. O painel, ou seja, o microfone é seu. Obrigado a todos. Obrigado. Bom, eu gostaria de estar presente, mas é um prazer para mim apresentar remotamente. É a minha segunda vez que eu apresento aqui no Comitê do LACNIC. Eu desejo que essa apresentação seja útil para vocês. Muito bem. Hoje vamos falar sobre a localidade de conteúdo. Isso é importante, porque todos precisamos acesso a isso. Isso para nós é realmente muito importante. Quem sou eu? Bom, basicamente, eu fui já apresentado. Eu entrei na ISOC em 2021. sou especialista em medição de projetos. Temos uma ferramenta importante que é um painel que mostra os dados sobre a saúde da internet. Nós estamos fazendo este trabalho. e, antes de entrar na ISOC, trabalhei na pesquisa de DNC, SESEC e RPKI e também participo na comunidade RPKI sempre que eu posso. se tiverem oportunidade. Se tiverem oportunidade, estão convidados para visitar este website da Internet Society. Nós fazemos a curadoria de dados de diferentes origens e tentamos mostrar isso de uma forma que possa ser compreendida e que essas informações sejam aproveitadas. O Estado vai dirigido aos tomadores de políticas e decisões. Hoje vamos falar sobre o conteúdo local. Em geral, temos aqui os alimentos produzidos localmente. Por quê? Porque, logicamente, há benefícios econômicos quando você consome alimentos locais. Normalmente, isso é mais barato. Você apoia a comunidade local. Quando você fala sobre conteúdo local, você também está apoiando os provedores locais, aqueles também que fornecem infraestrutura. Então, há uma relação de custo-benefício que também é favorável. Por exemplo, em termos de conteúdo, vamos economizar uma série de links internacionais que são caros e também vai ter obtendo mais largura de banda. Temos qualidade, benefícios em termos de qualidade e desempenho. Há benefícios para o usuário. E também temos benefícios de segurança. Alguns podem dizer que para os bancos, por exemplo, na jurisdição local, também é mais seguro. É mais seguro desta forma ter o conteúdo local. E também, quando estamos construindo comunidade, podemos aumentar a capacidade técnica e o envolvimento da comunidade com diferentes benefícios. internet sociais, nós temos essa visão 50-50, que é uma visão ambiciosa e um plano de alcançar a independência de links internacionais. Dentro desse framework, nós desenvolvemos esse trabalho de medições, essa metodologia de medições e eu vou mostrar a vocês alguns resultados. Sobre a metodologia, antes de entrar na metodologia, gostaria de falar um pouco sobre as definições dentro do projeto. O que é tráfego local? É um tráfego, é um conteúdo que tem a origem exatamente no país, no servidor do país, que está dentro do país. Não só localmente produzido, mas também está localizado dentro do país. Esse é chamado o tráfego local. Também temos, quando você tenta acessar o conteúdo que vem de outro país, logicamente, temos o tráfego externo. E temos também diferentes tipos de mecanismos de entrega de conteúdo. Temos CDNs, que são operadas com servidores, a partir de servidores de diferentes lugares, dependendo do... ou seja, através de pontos de troca de tráfego, também de ISP, com caixas de conteúdo. Claro que há diferentes maneiras para que nós possamos obter os conteúdos mais populares que as pessoas estão consumindo. Você tem o caso onde vocês podem ter, por exemplo, ISP, onde a maior parte do gráfico está se dirigindo. Por exemplo, essa informação é difícil de obter. Então, nós decidimos usar um proxy. Usamos os mil principais sites por país e o Google Proxy, se vocês devem conhecer, é o Google Com, logicamente, que coleta informações sobre os sites que as pessoas mais visitam. E todas essas informações ficam à disposição do público também para a pesquisa. Então, usando o Google Crux, vocês podem ver quais são os websites mais visitados no país. Também precisamos... Temos que fazer as medições a partir de um ponto de vista local. Temos diferentes estruturas que nos permitem fazer essas medições. O RIPE Atlas é uma das opções, mas, nesse caso, nós tivemos que fazer medições HTTP. Então, nós precisávamos de acesso ao próprio website. E o RIPE Atlas não faz dessa maneira. Portanto, usamos outra coisa que se chama os proxys residenciais, que são bastante parecidos aos VPNs. existem proxys residenciais ou proxys de data centers, que são outros tipos de proxys que se situam em diferentes lugares e em diferentes lugares do mundo. O que é bom é que os proxys têm uma boa cobertura e nos permitem, então, fazer as medições. Antes de fazer a enquete, ou seja, o trabalho sobre HTTP, a primeira coisa era... diferentes maneiras de alojar. Podemos usar um dos provedores que vocês podem ver aí na tela, por exemplo. Bom, aí estão todos os logos. Ou eu posso também alojá-lo nativamente, de forma nativa. Nós fizemos um exercício para ver se a página estava sendo alojada de forma nativa ou não. aqui nós vemos o estudo sobre o funcionamento desses proxys residenciais. Nós não fizemos a medição na página web, ou seja, nas próprias páginas web, para todas elas. Fizemos para Cloudflare, para Okamai, para algumas outras. A ideia era determinar se uma das CDNs ou dos provedores de caixa estavam... algum deles estavam situados no país. Ou seja, queríamos ver... Ou seja, fizemos o mapeamento dos 500 websites situados no país para chegar a essa conclusão. A nossa metodologia também incluía informações sobre participação do mercado. Usamos essas informações para fazer os nossos cálculos. incluímos também a geolocalização e o processo de geolocalização tem dois lados. Por um lado, temos uma fase onde toda a página web é alojada de forma nativa, sem o CDN. Bom, precisava ser geolocalizada. Então, quando falamos... quando tentamos geolocalizá-los em diferentes pontos para ter uma informação assim mais precisa possível sobre a geolocalização em si, o passo seguinte foi fazer o caixa de CDN como nós fazemos. O que é bom é que temos os geofixes. Eu estou... Por exemplo, temos geochins, por exemplo, temos o GNB para Johannesburgo e como eu sei isso? Quando estou acessando o conteúdo da África do Sul, eu estou chegando ao caixa local, neste caso, Johannesburgo. Então, vamos fazer isso em todas as CDNs que possamos identificar. Em outro lugar, vamos fazer a geolocalização também dos websites, vamos reunir tudo isso, vamos ponderar ponderar isso com a percentagem ponderando e vamos ver qual é essa percentagem do alojamento local e o alojamento regional. Vamos falar sobre o tipo de alojamento. Fizemos esse trabalho em si sobre 85 mil únicos websites, 60% vimos que era de CDNs e 40% eram nativos. Isso nos deu uma boa indicação de quanto uso de CDN nós tínhamos no mundo todo. Quais CDNs eram os mais populares? Se tomamos todos os websites, os sites, por exemplo, 170 países, quais deles eram os mais populares? Foi uma surpresa ver que Cloudflare era muito usada junto com a Kamae e Cloud. isso nos mostra a taxa de localidade no mundo. Aqui, quando vemos as cores, mostram os países, os que estão mais claros, que não têm tanta localidade, os que estão na cor mais escura têm maior nível de localidade. na América Latina, vocês estão vendo que o Brasil estaria liderando a região. Depois, eu posso falar isso mais em termos de cada país. Quem está liderando, que região está liderando a parte da localidade? Vocês estão vendo aqui? Se precisássemos qualificar, classificar num ranking os provedores CDNs, ou fornecedores de conteúdo, para saber se são locais ou não, vemos que a Kamae tem uma pegada bem grande, seguida do Facebook, seguida do Cloudflare. não surpreende tanto, porque já sabemos que os provedores ou fornecedores de conteúdo estão muito bem distribuídos no mundo inteiro, principalmente Cloudflare, com milhares de servidores. Estes são os dados que nós temos para alguns países da América do Sul. Como vocês podem ver na parte em azul, é a quantidade de conteúdo que se obtém de um servidor com caixa local. Verde, por exemplo, temos aqui a Argentina tem 50%, o Brasil e o Chile já vão além dos 50%, talvez cheguem a 60% ou 70%. Estamos vendo aqui que alguns países são líderes e outros são os que seguem os que vêm atrás. Isso pode estar correlado com o ecossistema do país, por exemplo, a presença de XP's, data centers, o que realmente gera um ambiente bem dinâmico que permite a hospedagem de conteúdos. Um pouco mais, aqui temos o exemplo do Paraguai. Nós estamos dando uma olhada agora o tamanho destes sites, dos eyeballs e os provedores de conteúdos e onde estão localizados. Esquerda os provedores e da direita a localização. então, temos alguns que são externos, a Cloudflare é 50% local e 50% regional, a Amazon é externa, a Camai é local. então, vocês têm estas informações de que operadores e geradores de políticas no Paraguai poderiam fazer um pouco mais para atrair isto para o sistema local. Aqui temos Suriname, que, interessantemente, Cloudflare é local, então, acessam sites que vão atingir o caixa local. A maioria dos sites hospedados localmente são externos, outros são locais. Aqui temos a mesma coisa para Goiânia, o Cloudflare é local, outros são externos, Amazon também. E Uruguai, finalmente, os conteúdos que são hospedados nativamente, 50% é externamente hospedado e a outra metade é localmente, então, significa que há alguns locais instalações no país que estão sendo usadas. Cloudflare estava no Uruguai chegando a um caixa regional e não local, mas isso também pode ser se o caixa do país no ponto de medição foi redirecionado, porque vamos dizer pelo tamanho da população do país, então, iria para o caixa regional. pode ser que no momento da medição a gente tivesse atingido um caixa regional e não um local. Este é um trabalho em andamento, queremos expandir a nossa metodologia e testagens para procurar mais ISPs no caminho, verificar onde tem mais conteúdos e ainda estamos planejando mandar este tamanho, este documento, desculpa, para a academia e também para o ITF e temos, nós publicamos nossos resultados na plataforma do Pozo, então, se vocês querem verificar isso, podem ir ver o que nós colocamos, está na internet essa pesquisa temos um programa de fellowship com a ISOC e também entendemos a importância dos peerings e com isso eu vou concluir a minha apresentação, espero que tenha sido útil para vocês, muito obrigado, muito obrigada, Amrish, temos uma pergunta para você, se você pode responder brevemente sobre a hegemonia de hiperscala, é bom ou é ruim que isso esteja por todos os lados, como é que é com os pequenos provedores de nuvem, como é que eles se estabelecem no ecossistema? Muito boa pergunta, em alguns países do mundo, por exemplo, devido à situação econômica, por exemplo, sanções, às vezes as pessoas de grande escala não podem se localizar ali, e o que a gente encontrou é que o maior ecossistema de jogadores locais, isso força os jogadores locais a criar nuvens locais e usar essas nuvens locais para servir com conteúdos. Isso é um bom exemplo de como as pessoas podem se separar da hegemonia dos grandes e ver como e permitir que o local também possa crescer. Muito obrigada, Amrish. agora vamos ter a última apresentação desta sessão que vai ser apresentada por Henrique Gonçalves, especialista em avaliação de conectividade digital do grupo IFTS do Instituto Politécnico Nacional do México e tem o NBA do Instituto Tecnológico de Institutos Superiores da Internet. Ele tem mais de 25 anos de experiência nos setores da telecomunicações e vai apresentar a conexão municipal baseada na medição de dados. Bom dia. Agradeço muito a LACNIC e a LACNOG pela oportunidade é a última apresentação então vamos entrar diretamente no ponto. O meu trabalho foi desenvolvido ao longo dos últimos cinco anos conversando com as diferentes partes interessadas para melhorar a internet na América Latina. Estou falando de reguladores, operadores, governos, bancos de desenvolvimento e assim por diante. E em conclusão, nós encontramos alguma semelhança que poderíamos falar que é uma pergunta comum entre essas diferentes partes interessadas e era que precisávamos de um ponto inicial para mostrar de forma simples e clara para avaliar e comunicar especialmente o estado da conectividade digital nos diferentes territórios. É altamente relevante reconhecer que a granularidade com que se comunicam os resultados de avaliação da conectividade vai depender de quem é que vai usá-los. Isso é para que os reguladores no âmbito nacional é importante, no âmbito estatal também, mas para um estado em particular passa a ser mais relevante rever os dados no âmbito municipal. Agora, mas quando vamos para os ISPs, que são os que levam o serviço e toda a parte técnica da rede, precisamos de dados que sejam com maior granularidade e aí foi que, assim foi que nossa perspectiva de análise foi evoluindo. qual é a proposta para resolver essa primeira pergunta? Foi criar um score municipal fazendo um mapeamento bastante amigável também a visualização para aos poucos aprofundar nos detalhes técnicos. Para isso, criamos essa pontuação que vai de zero a 100 onde avaliamos cada um dos municípios de um país. Estamos vendo o estado de Jalisco, Jalisco no México. Depois, a gente categoriza ainda para lhe dar, lhe otorgar um valor imediato de percepção de excelente até deficiente. A gente avalia as redes fixas e as redes móveis e as perspectivas da análise são a cobertura, com certeza, mas não apenas cobertura na dimensão mais clara, isto é, a população, mas a territorial, o território que precisa de conectividade. Muitas vezes esquecemos que a perspectiva na América Latina fala de população coberta, mas se a gente vai se focar onde está a população, a gente esqueceria, por exemplo, os estádios, as rodovias, os centros industriais. Então, quando a gente fala sobre cobertura, avaliamos a população, mas também o território que precisa oferecer serviços de internet. Depois, nos focamos também na qualidade e hoje, quanto à qualidade, estamos usando os três principais fatores, as velocidades, tanto de carga de download e de upload. Em algumas situações, também aplicamos o jitter. E a última perspectiva é a quantidade de opções que um usuário final tem para contratar um serviço, seja de redes fixas ou móveis, para ver qual é a concorrência real do mercado. Aqui temos um panorama geral de um portal com informações muito importantes, são de acesso público para o México e eu estou filtrando aqui para mostrar os resultados do que a gente considera na escala de Viennes. A gente tem 2.500 municípios no México e vejam que estamos falando de em torno de 200 municípios que estão sendo considerados como avaliação nesse segmento. Depois, podemos ver outras variantes, o que está bem. Depois, é aceitável, depois, aqui é na parte inferior, que é inferior, que é cada vez mais, por diferentes razões, do centro para o norte do nosso país. Existem municípios muito grandes com uma população muito baixa ou centralizada na cidade. No entanto, no sul temos aqui o nosso grande problema no sul e no norte. No norte, tem grandes extensões de território, não desertos, e na parte do sul, temos florestas, montanhas, e isso torna tudo mais complicado. Essas são as informações que já publicamos. Faz muito pouco que completamos o estudo para o Brasil, ainda não é informação pública, estamos fazendo as últimas revisões, mas queria lhes informar que a nossa intenção é abranger a maior quantidade de países na América Latina. Esse foi o nosso pontapé inicial. Agora, para onde fomos? Embora no início era uma questão de oferecer informações claras, rápidas, para poder fazer um diagnóstico inicial, a nossa evolução está voltada para onde é que é necessária a conectividade e contribuir para ver qual é o investimento necessário para melhorá-la. Seja porque tem conectividade disponível, ou pode não tê-la, mas se houver, avaliar onde está essa conectividade e qual é a qualidade que tem para estabelecer se é suficiente ou insuficiente em termos de qualidade, de cobertura e assim por diante. Então, quero compartilhar que a gente colocou o foco para responder essas perguntas, colocamos o foco primeiro e principalmente em oferecer informações relevantes, isto é, informações realmente realmente que possam conduzir a ações, porque é exata, porque é atualizada, a cada trimestre atualizamos os resultados em termos de oferta de conectividade, porque é completa em termos de acesso da avaliação, avaliação do acesso, desculpe, e porque é possível fornecê-la de forma oportuna. A cada final de trimestre usamos umas duas semanas, agora que mais ou menos temos automatizado o processo, já vocês verão os enormes volumes de dados, de informações originais que a gente processa e conseguimos entregar em duas, máximo três semanas, os resultados. Temos informações para poder fazer estudos intramunicipais, para então criar um planejamento estratégico de melhoria da conectividade para que seja útil em cada uma das etapas que conhecemos na melhoria da conectividade digital, mas principalmente no diagnóstico que é a chave e depois no acompanhamento do impacto. Então, o que a gente procura, de fato, é contribuir para a criação de políticas públicas, estamos trabalhando também para implementações privadas e muito interessante no nosso país e vários países da América Latina as associações ou parcerias público-privadas de forma que a gente pode medir o impacto social que essas iniciativas têm para maximizar os benefícios. Vou lhes mostrar um caso específico do que eu estou falando. Este é um portal mais completo de análise que estamos usando e essa é a foto do nosso país em termos de onde temos, conforme os critérios que referimos, a conectividade excelente e a conectividade deficiente. Há pouco começamos a colaborar com o IPSE, o IXP em Yucatã com o apoio de Carmen e vou lhes mostrar alguns resultados no estado de Yucatã, muito conhecido por vocês. E vamos para o exemplo para que vejam que não há nenhum problema em Mérida, Mérida é a capital. quero lhes mostrar muito especificamente o caso de Mérida. Vou voltar um slide atrás porque esqueci de referir que do lado da direita temos os resultados globais do país. 126 milhões de habitantes no nosso país, dos quais estabelecemos que em torno de 7% da população não vive em locais com oportunidade de conectividade de redes fixas na parte móvel como é natural é inferior a só 4,3%. O número de lares ou casas se comporta com função das questões geográficas é mais ou menos a mesma coisa. Unidades econômicas não conseguimos vê-las embaixo mas são estabelecimentos comerciais. Um restaurante uma corporação a brecha em termos de cobertura é praticamente zero. Estamos nos referindo falando em percentagens mas vejam 45 mil comércios onde não tem internet de redes fixas. Agora vamos voltar para outro slide com os números de Mérida de fato Yucatán que também tem um bom número não está tão ruim. Eu escolhi Yucatán e não um caso tão evidente como Oaxaca outros locais porque eu quero destacar que estamos em circunstâncias onde a conectividade ou a brecha de conectividade por acesso não vou dizer que começa a se resolver totalmente mas há uma tendência caminho a uma solução começam a surgir ver que se fecham algumas das lacunas ou brechas aqui temos os números de Yucatán e vamos ver agora nos municípios de Yucatán qual é o comportamento de cor azul temos os municípios organizados com a melhor da melhor nota a pior nota então escolhi Mérida então temos Mérida vejam que tem uma contribuição de praticamente 100% em cobertura de competência tem mais de 4 operadores que oferecem serviços no mesmo município mas começa a ter uma questão de qualidade então vamos ver então aqui é como está se fazemos um zoom em Mérida aqui assim está a população isso vem de imagens satelitais porque em muitos locais da América Latina não temos informações suficientes para estabelecer onde são as casas e os habitantes essa cobertura de acesso móvel que praticamente toda a população está coberta quanto as redes fixas e depois vamos para a qualidade vejam como a zona sul a zona norte e a zona oeste da cidade são normais não tem a melhor conectividade mas essa cidade tem um crescimento enorme tanto do ponto de vista industrial mas de população migrando para a cidade e agora o número de operadores aqui temos o número de operadores temos o mesmo sintoma para o sul temos um operador que é um IACP pequeno que compartilha ou divide seu serviço ele divide o serviço com um grande operador que era historicamente dominante mas vejam como este tipo de análise se torna em uma informação de ação e de grande valor estratégico para planejar uma implementação aqui a gente vê a área com a menor qualidade numa área bem específica de crescimento e como o operador do nicho tem muito melhor qualidade de serviço é assim que nós contribuímos para fazer um planejamento estratégico para melhorar as redes não apenas quanto às informações para os governos políticas públicas mas também para os ISPs algumas referências breves de onde vem a conceitualização da pontuação que é a aplicação prática de um índice geográfico composto vejam a data é muito recente é de maio de 2024 quando foi publicado o IT a recomendação de mapeamento e visualização e ali participamos para criar este tipo de modelos adicionalmente compartilho aqui brevemente as três dimensões avaliadas para redes fixas e imóveis que se dividem em 12 indicadores e portanto podem ser avaliados de qualquer uma das três perspectivas no início falávamos que era uma pontuação baseada em enormes volumes de dados estamos avaliando em torno de 15 milhões de medicamentos da área de crowdsourcing de dois modelos diferentes de acesso de informações ativado pelo usuário ou conectado de background então 15 milhões de medições diárias durante um ano para fazer uma análise um ano histórico 60 milhões foi o número de coleta de dados diários para o Brasil aqui temos a demanda de conectividade todos os diferentes conjuntos de dados públicos e privados gerados em casa para caracterizar cada uma das áreas básicas de análise com os hexágonos que estávamos vendo em uma análise intramunicipal então vou concluir a minha apresentação como todos já ouvimos neste grande evento a inclusão digital vai além do acesso embora acreditamos que estamos avaliando de forma integral e adequada mesmo que sempre há oportunidades para melhoria na oportunidade de acesso o caminho agora vai além para habilidades digitais para atingir o conceito de conectividade significativa e então poder oferecer de forma plena para maior quantidade de pessoas as possibilidades digitais que é o objetivo de todos nós que estamos aqui estamos aqui fizemos diferentes tipos de medições estamos começando numa colaboração para procurar como avaliar as habilidades portanto é por isso que o meu último slide se refere justamente a isso estamos em um dos melhores fóruns para colaborar é a primeira vez que temos chance de participar aqui conhecer pessoas de muito talento e acho que com os novos contatos novas alianças que estabelecemos podemos melhorar para fazer uma melhor avaliação e também melhor acompanhamento da conectividade digital nos nossos países muito obrigado a todos Obrigada Henrique pela sua apresentação muito obrigada já que estamos atrasados não vamos fazer perguntas mas vocês podem conversar com Henrique então vamos fechar imediatamente sim